Os serviços de motolância e do SAMU fizeram os primeiros procedimentos na avenida Senador Alexandre Costa. Segundo informações, cada condutora estava em uma bis. Trafegavam na avenida no mesmo sentido. A colisão aconteceu quando uma delas ia fazer este cruzamento para chegar ao local de trabalho. Rapaz, quando eu vim descendo aí, só vi a colisão das duas motos na outra. Foi muito rápido. Foi muito rápido. A pancada foi mais nela e ela jogou ela fora. Uma das vítimas foi Maísa Carvalho Moraes, de 21 anos. Ela vinha na frente. Com o acidente, caiu e machucou a perna. Teve ânsia de vômito durante o atendimento, mas aparentemente apresentava quadro estável. Relatou um vômito, um anúncio de vômito, porque tipo como uma crise convulsiva. Mas, se for estabilizado, está tudo normal. Atrás de Maísa estava Adriele Coelho Carvalho, de 18 anos. Apresentou vários machucados pelo corpo, mas estava bem. Policiais militares controlavam o trânsito no local. Um dos veículos havia sido recolhido por populares após o acidente. Maísa foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento UPA. Música Música Música